Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Você aí que está à procura de algo para trabalhar em casa, ter uma renda extra, este vídeo é pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like bem legal pra mim, ok? O vídeo de hoje, eu vou ensinar o passo a passo de como fazer uma tiara de pompom da boneca LOL, que é a febre do momento, minha amiga. Então, não deixe de assistir. Vamos ao passo a passo? Vamos lá! Os materiais que nós vamos precisar, vai ser tesoura, um arquinho, fita número 2, cola pega mil, linha, tesoura, disqueiro, materiais de sempre, tá? Hoje eu vou iniciar ensinando a encapar a tiarinha, tá bom? Já ensinei em outros vídeos, mas eu vou ensinar hoje de novo. Nós vamos utilizar um arquinho e uma fita número 2. Você vai passar um pouquinho de cola por dentro da tiara, como eu estou fazendo, e colocar a fita. Certo? Agora nós vamos passar cola na parte da frente, na parte do outro lado da tiara, né? Vamos passar cola e vamos colocando a fita. É muito fácil. Passa cola e coloca a fita. E vai dando uma apertadinha, tá? Pra cola aderir. E vamos que vamos, né? Bem fácil de fazer. Já ensinei em outro vídeo, mas eu resolvi ensinar de novo, tá bom? Não esquece de selar as pontinhas. Agora vamos fazer um acabamentozinho na ponta. Você vai cortar um pedacinho de fita, passar cola, selar a pontinha, tá? Pra fazer um acabamentozinho melhor. E vai dar um acabamentozinho melhor. Agora vamos colocar um clipezinho pra segurar, tá? Só por alguns minutinhos. Enquanto nós vamos fazendo os pompons, ela vai secando. Vamos reservar essa parte agora. Bom, agora eu vou ensinar a você a fazer um pompom. Tem vários vídeos ensinando, tá? Como fazer pompom. Eu tenho um aparelhinho que eu comprei da Anexpress. Mas se você não tiver o aparelhinho, você pode fazer com a mão, com um pedaço de papelão, com o garfo. Enfim, tem várias maneiras de você fazer o pompom. Se você não souber fazer e quer que eu faça um vídeo, um passo a passo, de como fazer de várias maneiras, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que se tiver bastante pedido, eu farei um vídeo de como fazer pompom. Esse aparelhinho, ele é bem simples, tá? Você vai enrolar ele, a fita, ui, desculpa, a lã de um lado, como eu estou fazendo no vídeo. Eu corri um pouquinho porque não tem, é bem fácil de fazer. Então, você vai preencher todo esse lado e depois o outro lado da mesma maneira. Preenche todinho a parte do aparelho. Esse pompom eu não contei a quantidade de voltas. Mas, seria legal você contar pra ficar todos do mesmo tamanho, tá? Se você der 100 voltas de um lado, 100 voltas do outro. E o outro pompom a mesma coisa pra eles ficarem iguais. Bom, agora eu vou fechar o aparelho. Ai, eu já tô resfriada, gente. Desculpa. Vamos fechar o aparelho e vamos cortar, tá? Como eu estou fazendo no vídeo. Tem que ser com uma tesoura de ponta fina, tá? Senão, você não vai conseguir cortar. Eu tive um pouquinho de dificuldade, mas com paciência a gente chega lá. Agora, eu vou passar um fio pra amarrar todas essas linhas, tá? Você dá três nós daquele bem apertado. E pronto. Você pode cortar. E agora eu vou abrir o aparelho pra tirar o pompom. Esse aparelhinho é muito prático, gente. Eu comprei na Aliexpress da China. Facinho de achar lá, tá? Bom, agora nós vamos moldar esse pompom pra ficar redondinho, tá? Vamos cortando até ficar do jeito que você quiser. Tá? Eu fui cortando e fui... Cheguei até o ponto que eu queria. Pronto. Agora, nós temos os dois pompons. Agora, você vai pegar dois pedacinhos de fita, número 3, de 10 centímetros cada uma. Vai selar, vai achar o meio e vai unir as duas pontas nesse meio que você marcou. Tá vendo? Agora, vamos alinhavar. Dá três voltinhas e arremata. Agora, vamos fazer com o outro pedacinho de fita, de 10 centímetros, fita número 3. Você vai alinhavar, três voltinhas e arrematar. Pronto. Agora, o acabamento, nós vamos pegar dois pedacinhos de fita. Não tem medida, tá? Pega dois pedacinhos de fita pra gente fazer o meio, o acabamento, tá? Vamos selar as pontas. Agora, vamos pegar e dobrar duas vezes. Dobre uma parte no meio e a outra parte por cima. Tá vendo? Isso. Agora, vamos pôr no meio do lacinho. Pra fazer o acabamento. Vamos pôr um pinguinho de cola, de silicone, cola quente ou de silicone, tanto faz. E fechar. Pinguinho de cola quente e fechar. Tá vendo? Até aí, tudo fácil. Se você está gostando desse vídeo, dê aquele joinha pra mim, tá bom? E aproveitando, gostaria de convidar pra você assistir esse vídeo até o final. Pois terei um recadinho bem importante pra você, onde poderá mudar e transformar a sua vida. Bom, fizemos isso nos dois lacinhos. Agora, vamos montar a tiara. Eu também vou colocar duas florzinhas de EVA que eu tinha aqui no meu estoque, tá? Então, você pode colocar o que você quiser. Você pode pôr florzinha, você pode pôr meia pérola, você pode pôr strass. Vai da sua imaginação, da sua criatividade e do material que você tiver aí, tá bom? Isso é apenas uma sugestão. Pronto. Agora, vamos montar a tiara. Vamos colocar o pompom. Você vai medir o ladinho, tá vendo? Mais ou menos, pra não ficar torto. E vamos passar cola quente no arquinho. Tá? Tem que passar uma quantidade boa. E vamos colar o pompom. Cola direitinho, tá? Se tiver molinho, você põe mais cola e vai ajeitando. Aí, agora, cola do outro lado. Agora, vamos pôr o lacinho. Tá? Centraliza e cola. E é isso. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostaria de aproveitar e te convidar pra você que está querendo mudar a sua vida e sair dessa crise que o país está enfrentando. Vou te oferecer uma oportunidade pra você fazer a transformação da sua vida. Faça como eu. Dei um basta na situação que eu estava enfrentando. Arregacei as mangas e fui à luta. Hoje vivo do meu artesanato. Trabalho em casa, tenho minha renda e cuido da minha família. E gostaria muito de passar pra você como eu consegui mudar a minha vida. Fiz um treinamento onde aprendi mais de 50 modelos de laços e tiaras. Aprendi também como vender as minhas peças e como colocar preços em cada uma delas. Indigo pra você de olhos fechados e te garanto que você também poderá ter o seu próprio negócio. Basta clicar no link abaixo na descrição desse vídeo. E desejo a você boa sorte e muito sucesso! Aprendi também como vender as minhas peças e te garanto que você também poderá ter o seu próprio negócio.